Música Olá malta, espero que esteja tudo bem com vocês, Hugo Medeiros aqui para fazer um vídeo sobre uma ventoinha da Arctic Bionics F120, neste caso de 120mm, também tem a versão de 140mm tem aqui a cor vermelha, também existem branco, verde e amarelo o que vocês vão ver é vermelho, muda para outra cor, neste caso verde, vermelho, amarelo e branco a parte que está a preto é de um plástico mais rijo, mas a parte que está a vermelho, tudo o que vocês veem é vermelho principalmente estas partes aqui em cima para encaixar a ventoinha à caixa são de uma borracha, um silicone, são mais soft, mais macio, o que faz todo o sentido vai estar agarrado à caixa para reduzir a vibração e o ruído na caixa falam em Gaming Fun with PWS e PST PWS, como vocês sabem podem controlar a velocidade da ventoinha PST é a Sharing Technology que esta ventoinha tem, vou-vos mostrar aqui no cabo vocês têm aqui um cabo com 4 pinos e logo a seguir tem um cabo com 5cm para um de 3 pinos, aí está, 3 pinos e esta é a Sharing Technology que faz com que, pronto, para já vocês ligam à motherboard a de 4 pinos e ficam com uma disponível para ligar a outra ventoinha e é como eu tenho usado, ligo esta aqui à motherboard e fica ainda com mais uma disponível para ligar a outra ventoinha ligo aqui e, pronto, é a Sharing Technology que partilha, sincroniza esta ventoinha com a outra que está ligada a esta vocês, pronto, escolhem o software, por exemplo, 75% esta fica a 75% a outra que está ligada aqui também fica a 75% o que é uma cena muito fixe relativamente à rotação, na caixa fala um máximo de 1800 de rotação segundo o MSI Command Center, que é o software que eu uso, que é, pronto, a minha motherboard da MSI ela atinge a 100%, ela está a 2500 rotações portanto, nota-se uma diferença muito grande em relação aos outros que eu tenho tenho uma caixa da Nox Summer ZX que trazia duas 20mm a 120mm à frente e tem uma atrás, as três da Nox e, portanto, a diferença de velocidades a 100% é mesmo muito grande obviamente que faz muito mais barulho do que as outras mas tem um airflow doido, manda mesmo muito, muito ar pegam-se na ventoinha, porque ela já a liguei sem estar fixada e nota-se mesmo que a ventoinha está a fazer muita força 2.500 rotações, é mesmo muito, muito, muito o que é que esta ventoinha tem de diferencial, o que é que tem de novo? ela tem um motor de 3 fases, o novo motor de 3 fases o comum é uma ventoinha ter um motor de 1 fase ou de 2 fases esta aqui tem um novo motor de 3 fases o que é que esse motor traz de novo? segundo eles, a Arctic garanta um tempo de vida útil da ventoinha de 4 vezes superior a uma tradicional ventoinha e tem um... pronto é mais silenciosa, supostamente e faz um rácio de velocidade barulho superior a outras tem um rácio, uma relação melhor do que outras ventoinhas imagina, esta ventoinha a 1.500 rotação outra ventoinha a qualquer 1.500 esta vai ter um ruído inferior a outra ventoinha e portanto, a relação de velocidade e barulho vai ser melhor nesta ventoinha e também é graças a esse motor de 3 fases que supostamente tem um tempo de vida útil de 4 vezes superior a uma ventoinha normal que eles dão... é por isso que eles dão a Arctic dá 10 anos de garantia nesta ventoinha que é algo que eu obviamente não posso testar, não é? teria de usá-lo durante 10 anos para saber se dura ou não mas pronto, eles dão 10 anos de garantia porque acreditam mesmo que este motor tem um tempo de vida útil muito, muito superior a uma ventoinha tradicional, uma ventoinha como normal eu tenho esta ventoinha desde junho, julho deste ano mais coisa, menos coisa ela saiu para o mercado em setembro, outubro ou seja, eu recebia antes a única loja em Portugal que eu encontrei a vender foi a Novo Atalho não a encontrei na PCDiga, não a encontrei na Global Data não a encontrei na ClickField pronto, encontrei só na Novo Atalho custa cerca de... cerca não, custa 12,90€ nem sequer tem informação técnica do produto não sei se de facto está à mesma venda ou se está indisponível mas pronto, não é muito comum encontrar este mitoinha ainda porque eles disseram-me setembro, outubro que saía para a venda se calhar sai para a venda internacionalmente se calhar só sai em Portugal, território nacional mesmo se calhar, não sei, dezembro, janeiro de 2018 ou assim eu não posso obviamente testar se calhar existe uma aplicação para isso, um smartphone, não sei mas não posso testar o ruído, não tenho nenhum aparelho que me diga o ruído que ela faz em relação a outras se é uma coisa que eu quero comparar vou vos deixar já de seguida no fim, vai ser o fim do vídeo para vos mostrar posso tentar mostrar uma comparação desta com as da Nox que eu tenho, tenho duas aqui da Nox e uma atrás posso tentar mostrar uma comparação mas o que eu quero fazer também é trocar a minha ventoinha do cooler tenho um cooler master, um Hyper 212X vou tirar aquela ventoinha e vou colocar esta aí aliás, vou fazer um teste com aquela e vou fazer depois um teste com esta para ver se há de facto alguma diferença mas eu penso que a da cooler master de origem atinge 1200, rotação máxima esta atinge 2500, obviamente que faz mais barulho mas eu acredito que irá ter um desempenho superior não sei, porque ainda não fiz o teste vai ser algo que vou ver depois e vou pôr aqui no fim do vídeo é algo que eu ainda não sei mas acredito que, pronto, como atinge uma rotação muito superior e que aumenta com somente a velocidade a temperatura do processador acredito que irá ter um desempenho melhor porque atinge 2500 rotações mas pronto, vou fazer o teste e também vou fazer o teste de ruído obviamente não vos consegui dizer os decibéis mas vou fazer um teste desta e depois um teste da outra iguais, mesmo a distância da câmera do microfone aliás para a aventurinha para vocês terem mais ou menos uma ideia do som disto, malta é isso vou deixar o link na descrição para o quanto custa a única loja que está lá mesmo de facto é o novo atalho não encontrei mais nenhuma a vender isto mas vou deixar o link para vocês caso queiram comprar malta, é isso um grande abraço até à próxima tchau O que é isso? O que é isso?